Essa data que precisa, conta a felicidade Cadê o signo do homem perfeito, hein? Cadê o homem perfeito, cadê ele? Cadê o homem perfeito? Cadê o homem perfeito? É pica, é pica, é pica, é pica É hora, é hora, é hora, é hora Viva o dia dos homens Vai morrer, vai morrer O homem daquela qualidade tem que morrer O homem daquela qualidade tem que morrer Uma polícia dessa contente com respeito, rapaz Você é da baixa, meu irmão Você é do Morro de Morel Eita